Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, cá estou eu pra fazer esse vídeo que vocês tanto amam e que tanto me envergonha que é Respondendo Perguntas Desconfortáveis Parte 3 Pois é, gente. Dessa vez não foi nem meu pai que selecionou as perguntas, foi minha mãe então não faço a mínima ideia do que está por vir porque é sempre o pai que seleciona, dessa vez foi minha mãe eu tô ansiosa, entendeu? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é isso, bora começar o vídeo. Eu adoro quando eu te pergunto assim, porque eu gosto de fazer mistério, né? Eu falo pros meus pais selecionarem, aí eles selecionam e depois eu falo Nossa, gente, já começa já começa assim, vocês me perguntam muito disso tanto na minha caixinha do Instagram, eu tô até pensando em fazer uns destaques falando sobre isso, ó É, como eu depilar as partes íntimas, isso deve ser muito ruim Gente, pra mim, eu sou uma pessoa muito chata eu não gosto de pelo entendeu? Então pra mim não é ruim é bom eu depilar entendeu? Então não é uma coisa ruim é uma coisa tipo normal pra mim, entendeu? Eu, Yasmin, vejo como necessidade minha Entendeu? Necessidade fisiológica minha Não tô falando que todo mundo tem que se depilar eu sei que tem pessoas que não gostam e tudo mais mas eu tô falando que isso é uma necessidade pra mim Entendeu? Eu prefiro seguir este hábito Próxima Então, gente, olha só Essa aqui Entendeu? Mas aí vocês perguntam muito Eu acho que eu já cheguei a responder essa pergunta mas não assim Só que num vídeo de... Acho que... Desconfortáveis 1 A gente já começa assim, entendeu? O que tem? O que tem no final? Não sei Você perdeu sua virgindade com o Drico? Gente, não perdi com o Drico Porque eu não perdi com ninguém Entendeu? Só virgem, gente Só até bevê Virgem, então Amanda tá aqui pra não me jantir Tô brincando, gente Bevê sabe que eu não sou Contei até a história no canal Minhas primeiras vezes eu fiz esse vídeo Contei a história toda lá Mas eu sou virgem sim, gente E não é de signa O signa é Capricórnio Próxima Você ainda gosta do Drico? Gente, eu tenho muito carinho e respeito com tudo que a gente viveu Eu tenho um sentimento por ele Porque os sentimentos não morrem Assim de uma hora pra outra Mas foi uma decisão É Foi uma decisão tomada por nós Já falei sobre isso no último vídeo do canal Então é isso Eu ainda gosto muito dele E vou continuar gostando Porque ele foi meu primeiro amor, né, gente? Ai, gente, sou muito fofa Que isso? Para Próxima Já conversou com seus pais sobre sexo? Sim, eu acho muito importante Inclusive, eu acho que teria Eu acho que as escolas Deveriam introduzir Aulas de educação sexual Como se fosse uma coisa natural Porque é uma coisa natural Entendeu? E se tivesse Essas aulas Se esse assunto fosse introduzido Com mais clareza E menos tabu na sociedade Eu acho que teria menos Riscos de adolescência na gravidez De adolescência Adolescência na gravidez Gravidez na adolescência Então eu acho que é um assunto Muito importante Para conversar Tanto com seus pais Quanto com seus responsáveis E acho que deveria sim Ser introduzido como matéria na escola Pelo bem de todos E a saúde de todos Próxima Você se sente confortável Tomando banho com amigas? Gente, se eu tenho intimidade com a pessoa Tipo, se eu tenho intimidade com a amiga Sim Agora, tipo assim Se eu tomasse banho com uma colega Uma desconhecida Eu não ia me sentir confortável Mas, por exemplo Eu conheço a mão Da 7 anos Eu tenho Tipo assim Eu tenho amigas Que eu sou muito próxima Entendeu? Então, pra mim É tranquilo Agora, se eu fosse uma pessoa Que eu não tivesse intimidade Aí sim Seria uma coisa Que eu não me sentiria confortável Mas, pra mim É de boa Porque elas são minhas amigas Gente, tô respondendo assim nesse vídeo Ó, tá bom Acabou Então, se vocês gostaram Já deixa o like Que nem começou Já tô assim Com quantos anos Nasceu os pelos Pelos com pelos? Eu acho que estou falando Gente, eu não sei Não sei Claro que é É, mas eu Calma aí Para de rir, Amanda Mas, gente Eu não sei Eu acho que Depois da minha primeira menstruação Que foi com 12 anos Deve ter sido Eu não me lembro, gente Não anotei na agenda isso Enfim Fazendo de coaching Amigos Tipo assim Quando a gente termina um namoro Eu falo isso, tipo assim Por experiências não próprias Tá? Experiências, tipo assim De perto De amigas minhas E da minha mãe também Conselho de mãe É sempre o conselho mais valioso Quando você termina um relacionamento Por mais que você Sente saudade É uma coisa normal Entendeu? Então, às vezes A saudade pode te confundir muito E pode não te ajudar Então, tipo assim A gente ainda A gente não se fala Tipo, como a mãe se falava antes Antes da gente namorou A gente era melhores amigos Então a gente não se fala Todos os dias O tempo inteiro Mas se tiver que responder Eu respondo Se tiver que falar alguma coisa Eu falo Tipo, normal Entendeu? Só que é um momento Muito delicado para os dois Então a gente não fica puxando assunto Nem nada Próximo O que você acha de falarem Que você é LGBT? Eu literalmente não ligo Tipo assim É, falam Que as pessoas LGBTs São as pessoas mais bonitas Então eu me sinto privilegiada Mas eu de verdade não ligo Entendeu? É isso Não tem muito o que eu falar O que vocês acham de falarem Eu acho nada Não ligo Você beijou alguma menina? Não, gente Nunca beijei uma menina Essa é uma outra pergunta Nunca beijei uma menina Vocês perguntam muito isso também Já respondi isso em vários vídeos E não só de perguntas desconfortáveis Já respondi em perguntas polêmicas Já respondi no caixinha do Instagram Já respondi no TikTok Já respondi em tantos lugares Mas vocês sempre perguntam Então eu vou continuar respondendo Porque por enquanto a resposta é a mesma Por enquanto a resposta é a mesma Ué, a minha gente é a vida A gente não sabe o que é o dia de amanhã Amanhã eu posso estar casada Amanhã eu posso estar namorando com o meu ex Amanhã eu posso estar, entendeu? Em Dubai Amanhã eu posso estar fazendo tantas coisas Eu só sei o dia de hoje Concordo Entendeu? E eu sei que hoje Eu não vejo uma menina Nem antes E é sobre isso Entendeu? Você já seguiu algum influencer por educação? Já 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 Tipo assim Não comecei a seguir por educação Mas vi que a pessoa me seguia Aí tipo assim Eu ia ter um contato com a pessoa Tipo eu veio em algum lugar Segui E eu continuei mantendo O follow por educação Entendeu? É sobre isso Mas tipo Mesmo que eu tenha alguma outra pessoa Porque a pessoa assim Que eu não gosto do meio É muito raro Não tem ninguém que eu olho assim do meio E falo Não gosto É claro Tem umas pessoas assim Mas eu acho que quem não Olha só Quem eu não gosto É porque já me fez mal de alguma forma E se me fez mal Eu bloqueio da minha vida Entendeu? Isso quando eu digo a minha vida Eu também digo o meu Instagram Então tá tudo bloqueado Não tem nem como seguir Mas enfim É sobre isso Próxima Como foi a primeira vez Que você foi na ginecologista? Gente Eu fui assim Que eu me mestruei Pela primeira vez Mais ou menos E foi super tranquilo Entendeu? Porque se eu não me engano É Ficou minha mãe Né? E era uma ginecologista Que ela conhece há muito tempo E Eu não vou falar Na moça aqui Mas assim É uma ginecologista Que ela conhece há muito tempo Que ela confia Entendeu? Que ela gosta Então Eu Me senti super bem A única coisa que eu não gostei É que eu fiquei muito tempo esperando Gente Juve A ginecologista da minha mãe Demora muito pra atender E quando eu digo muito Não é brincadeira A gente continuou há muito tempo A gente chegou Era pra ser uma consulta de manhã Eu fui atendida de tarde Quase Mas tudo bem Médico é assim mesmo Demora Eu lembro que fui na cardiologista Da minha mãe esses dias Demorou muito também Médicos Por favor Demorem menos A gente precisa disso Próxima Como foi a primeira menstruação? Gente Eu acordei e estava daquele jeito Ou foi quando eu fui dormir? Eu não lembro Mas foi em setembro de 2018 Ou 2017 Quantos anos eu tinha 12 anos? Então foi em setembro de 2018 Mais ou menos Eu estava no oitavo ano? É Foi isso aí mesmo Estava no oitavo ano Tinha 12 anos E foi em setembro É isso que eu lembro Próxima Você vai depilação a laser Eu achei engraçada essa pergunta Do jeito que ela falou Você vai depilação a laser na perseguida? Faço gente Eu faço tudo Eu faço na virilha Eu faço na perna Eu faço no buço Faço no sovaco Faço em tudo Faço tudo Tudo, tudo, tudo Sovaco não, né? Axila Axila, burro, perna Brilha, tudo Não é desconfortável Pelo menos eu acho Você toma anticoncepcional? Não, gente Eu não tomo anticoncepcional Porque como eu disse Eu sou vizinha Não tenho relação sexual Então eu não tomo anticoncepcional Eu sei que também tem gente Que toma pra espinha e tudo mais Mas quando eu fui na minha Como é que se fala? Na minha dermatologista Ela não me indicou isso Entendeu Aí As minhas espinhas melhoraram Tudo mais Então eu não tomei anticoncepcional Nem pro intuito real dele Que é prevenir, né? Da gravidez e tudo mais E também não tomei nem por espinha Nem por nada Falei desse negócio da espinha Que eu sei que tem muita gente Também tomando anticoncepcional Por conta da espinha Máximo de dias sem tomar banho Eu acho que dois Nossa, você ficou dois dias de banho Um dia inteiro E melhor do outro dia Que nojo, espinha Eu só fiquei um dia inteiro Já deve ter ficado Nossa, eu devo ter ficado Se eu fiquei um dia sem tomar banho Eu já acordo no outro E não tomar banho Me digam se você é mais time amando Ou time as minhas porquinhas Não, na verdade Recentemente assim Eu tô tomando pelo menos um banho Pelo menos um banho por dia Por quê? Porque eu durmo muito tarde E às vezes eu tô acordando muito tarde também Então, por exemplo Eu acordo meio dia Eu vou almoçar Eu faço um monte de coisa na correria Aí quando eu chego lá Pra mais nove horas Eu vou tomar um banho Entendeu? Eu vou dormir quatro da manhã É assim a minha vida Mas enfim Por agora eu estou tomando banho Todos os dias Mas já teve fase da minha vida Que eu devo ter ficado dois dias sem tomar banho Quando o carro acaba a água também, gente Nossa, devo ter ficado Não lembro Não lembro Você consegue fazer o número dois na rua? Gente, depende Tipo assim, shopping não Casa de amigos sim Mas escola também não Tipo, lugares públicos Públicos não Agora, tipo, casa de amigo Casa de vó Casa de tio Casa de sei lá Quem consigo fazer Se eu tô em casa Eu consigo fazer Entendeu? Pra mim, tranquilaço Próxima Você já mentiu pra seus pais? Gente, não me orgulho Mas sim Infelizmente Eu acho que todo mundo Já conta uma mentira ou outra Entendeu? Acontece Não me orgulho Desculpa, pai e mãe Amo vocês Por que você terminou com o Drico? Você tá perguntando muito isso Eu tenho isso na minha caixinha também Apesar de eu ter feito um vídeo falando sobre Que eu vou deixar aqui em cima nos cards Eu corri tudo detalhadamente Mas, enfim Eu acho que tem altos e baixos De relacionamento E somos pessoas diferentes Temos opiniões diferentes Tá tudo bem Mas a gente não conseguiu lidar com essas opiniões diferentes Entendeu? E a gente acabou levando pra briga E a gente não se entendeu muito bem Em questões a ter opiniões diferentes Apesar de ser uma coisa normal Eu não tô colocando culpa nele Nem colocando culpa em mim Foi uma coisa em conjunto Mas, enfim Foi isso Eu explico mais detalhadamente Aqui em cima nos cards Vim aqui Tem mais uma pergunta E essa aqui vocês me fazem muito Eu sei que já falei duas aqui Que eu falei que vocês fazem muito Mas essa aqui é mais do que as outras Inclusive Que é Você e o Drico vão voltar? Gente Então Pra ser bem sincera com vocês Eu tentei conversar tudo isso no último vídeo Mas como eu disse nesse vídeo também Quando eu respondi a pergunta Você vê de uma menina E eu falei que não É... Eu não sei Hoje eu estou solteira Hoje eu não Já não sei se a gente vai voltar Entendeu? Se você perguntasse pra Yasmin de ontem Ela também responde que não sabe Então não tem que responder pra Yasmin Daqui a um dia Daqui a dois dias Se vão voltar ou não vão voltar Entendeu? Como eu disse Eu não tenho certeza Se eu tomei minha decisão certa Se a gente tomou a decisão certa Se eu agito de maneira certa Não tem um manual Pra gente namorar Quando a gente começa a namorar Ainda mais que sendo meu primeiro namoro É tudo muito novo Entendeu? Então não tem um manual Não tem uma... Uma regra Então infelizmente eu não sei Se a gente vai voltar Se a gente não vai voltar Então não é justo eu chegar e falar assim Não vamos voltar Com toda certeza E chega amanhã Eu to pagando com a minha própria língua Ou falar pra vocês Vamos sim E cheguei eu não volto Então se posso responder Que essa pergunta eu realmente não sei E não é que eu não quero Eu realmente não sei responder ela Entendeu? É isso Não tem muito o que eu falar sobre Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu sei que vocês gostam bastante De conversar assim comigo Eu acho que eu não respondo perguntas assim Tentei responder papum Ao mais assim que eu conseguir Respondi tudo Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Me acompanha lá no Instagram Que eu to postando foto todos os dias To voltando assim Mas ativando lá nos stories To postando bastante coisa com vocês E é isso Gente Gosto muito de vocês Obrigada por todo o apoio que vocês estão me dando Obrigada por serem tão incríveis Não se esqueçam também De passar no canal da família É novo Depois dos gêmeos Tem vídeo lá toda segunda Quarta e sexta Que tem vídeo todos os dias E é muito importante Vocês acompanharem a gente Em todas as redes sociais Porque cada rede social Tem um conteúdo novo Tem uma novidade pra vocês Então é muito importante Vocês ficarem por dentro de tudo sempre Tá bem? É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau